Ora, saudações netbebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para mais uma item shop update de Fortnite, portanto na última loja se viu então o Cyclo, que é o equipamento que o Minas vai usar para controlar, possivelmente controlar o tempo de estar, no evento que acontece amanhã às 15 horas horário de Brasília ou às 19 horas horário de Lisboa, portanto Brasil e Portugal vão se unir para assistir então aos eventos finais na agência entre as equipas Pecto e Sombra. E temos agora aqui a nossa, olha o ouro a chegar de volta, temos então aqui a nossa item shop update, que será das poucas a shop que vai ficar então até ao próximo evento ao vivo, portanto faltam nada mais de andamentos que 18 horas basicamente para o evento, já temos a contagem decrescente por cima da agência, portanto continuamos a ter aqui o Cyclo, continua de volta, portanto, e não sei se eles terão captado a atenção para a loja de ontem, se a verdadeira intenção seria libertar esta skin durante o dia 2, portanto nesta item shop, mas pronto, eu já adquiri, já falei dela, é uma skin wet fish, temos aqui um braço com a parte da Storm e temos também aqui uns raios, ali naquelas cenas, aquelas mini antenas, com o interior da skin, ali com aquele centro, que parece ser a agência ali no meio, eu não consigo perceber bem, mas parece-me a mim que ser uma espécie de tufão, que supostamente é o que vai acontecer à agência, no meio que irá derivar então para aqueles modelos em 3D da agência após o evento que existem na internet. Depois o fato, é um fato normal, um fato semifuturista, temos ali uma pistola, temos uma capa desgastada ali no final, mas é uma capa muito fixe e a skin em 5 está muito fixe, 2.000 vbugs está acessível então a maior parte do pessoal, a morrereta está de volta, portanto, 800 vbugs, é esta picareta que pertence então ao conjunto nocaut técnico, desde a temporada X, temos então aqui também o esmo e sítio suave, é uma skin para armas e veículos, vocês gostam que eu diga uma skin para armas e veículos, ou querem que eu diga um envelopamento, por vez skin, portanto, é uma skin para armas e veículos, do conjunto nocaut técnico, portanto, temos aqui uma variação das armas, não há veículos, mas também está concluído, temos aqui a audácia, audácia, portanto, tem este estilo aqui que eu gosto e tem este que eu detesto, portanto, tem dois estilos, a mochila também, a minha skin que fez é quando venho parar à loja, muito fixe, temos então este conjunto, quem está de volta é o oro, ok, manto radiante, agora se comprarem o ouro, tem várias, tem esta, exatamente, igual tem 100 a parte dourada, portanto, são 3, basicamente são 2 estilos que vêm então com o ouro e com esta mochila, que tem igualmente estilos, depois, temos aqui também os esqueleto dourado, 1500 free bugs, é dos gliders mais baratinhos, pronto, mas é um glider lendário, é um glider muito fixe, portanto, temos aqui várias variantes também, como vocês podem ver, muito fixe, eu curto bem este glider, temos então aqui o set do ouro, que tinha desafios na altura para ganharmos a picareta e a mochila, portanto, era fixe, quem está de volta também é o castor, o castor é este Harry Potter aqui, das Xenas, que também tem estilos assim, para o fogo e para o gelo, podia pertencer a um bundle, mas não foi o caso, a Epic Games, resolveu inserir, neste caso, os estilos alternativos, a mochila também é igual, estilos alternativos durante um update de Shop, depois temos a varinha estelar, ok, é uma varinha feliz, e temos então aqui a varinha estelar, que tem estes salpicos, enfim, temos aqui também o poder de astro, Temporada 4, pessoal, é uma temporada que toda a gente usava isto, muito fixe, eu não tenho, eu não tenho, mas eu gostava, não se pode, tudo bem, é uma Siza, tem que se guardar os V-Bucks, tem que se guardar os V-Bucks, mas é um emulto do caraças, Assassina Ártica, temporada 1, é das que nos mais, um bocadinho mais compostas da temporada 1, Pronto, temos aqui, então, Assassina Ártica, vai, vem parar muitas vezes a loja, 1,200 V-Bucks, também tem o seu estilo próprio, Depois temos aqui o cruzado, 500 V-Bucks, também está muito nice, portanto, é este emulto, também é muito fixe, aposta ali da poeira que faz com os pés e tal, muito fixe, A travadinha, portanto, um emulto mais barato, visto que estão duas skins lendárias, e um gladiador lendário também na Shop, Portanto, uma coisa nem mais barata, para saltar a atenção, pelo menos, se não conseguem levar 20 euros de nós, vão levar pelo menos 2 euros. Ok, depois, a cena do Deadpool, eu acho que a cena do Deadpool vai ficar até a loja virar na nova temporada, ou amanhã, durante o evento, porque basicamente o Deadpool é a personagem escondida no passo de batalha, só adquirimos o Deadpool se compramos o passo de batalha, e depois, estas estão todas relacionadas com ele, portanto, temos aqui a X-Force, os bundles, e os crossovers da Brustpool e do Corvopool, e a Unicornio, e de Moutinho, e Jimmy Chang, e Marretos e Carnuros, a Cable, Domino e o Psylocke, os estados do X-Force, está tudo relacionado também com o Deadpool, e ainda vão a tempo de comprar o Battle Pass, e de fazer, pelo menos, os desafios do Deadpool, e pronto, acho que vão ficar aqui ainda há algum tempo, pelo menos, até se calhar, a Season 3. Se comprar alguma coisa nesta loja, já sabem, inserir o código de netweb, aceitar, e desde já o meu obrigado por me estarem a ajudar a mim e ao canal. Pessoal, não me continuem a pressionar para vos oferecer isto e aquilo, com aquelas conversas do tipo, não tenho V-Bugs, aí gosto mesmo desta skin, aí é uma pena, estou a guardar os V-Bugs por isto e para aquilo, aí não me podes dar isto ou aquilo, meu. Eu prefiro não ter essa plateia, do que ter essa plateia, sempre a mandar mensagens no privado, em todas as redes sociais, várias vezes ao dia, o que chega a incomodar um bocadinho. Eu já referi que tenho Passatempos no Instagram, no Facebook e no Youtube, a verdade é que alguns deles já passaram o tempo limite, eu irei escolher, então, os vencedores dos Passatempos muito, 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 muito em breve, e não prolonguei, mas, pronto, aquilo como a temporada foi adiada várias vezes, não estava nos meus pontos também a elaborar, então, um Passatempos que ainda não teve as suas vencedores, porque aquilo era para ter um dia e não tem, não é bem a culpa minha, se bem que eu já podia ter anunciado os vencedores, mas também estou a esticar um bocadinho mais para ver, pelo menos nos ainda ativos, para ver se consigo, então, ainda algum seguidor ou alguma cena do género, vocês sabem, isto tem que desmiuçar ali até o caroço. Mas, pronto, esta é a loja para o dia, então, 15 de 6 de 2020, temos, então, às 13 horas do dia de hoje, segunda-feira, para o rádio de Brasília, Brasil, às 15 horas, o evento ao vivo, e no horário para Portugal, será, então, duas horas mais tarde, às 19 horas, será, então, o evento ao vivo. Ou seja, isto vai acontecer à mesma hora, pessoal, agora aqui, troquei-me um bocado, mas, para vocês perceberem, isto acontece à mesma hora, só acontece uma vez, mas vai acontecer em horas diferentes, porque, no Brasil, serão 3 da tarde, e em Portugal, serão 19 horas. Portanto, espero estar disponível para gravar o evento, mas, certamente, irei tentar, pelo menos, gravar o evento, se calhar, não nas melhores condições, e não sei se consigo assistir ao evento nos telemóveis, se não, até assistia no telemóvel, mas, logo se vê, pronto. Também não consigo ter os replays, não sei porquê, enfim. Mas, pronto, temos, então, aqui a loja, fiquem bem, joguem muito, divirtam-se, e amanhã, não percam, então, o evento, que fecha, então, os acontecimentos entre equipas Spectro, e equipas Sombra, e que terminará, então, na agência, esta Season 2, do Capítulo 2, e, no dia 17, teremos, então, uma nova Season, novo passe de batalha, novas modificações do mapa, e, será que o mapa vem em lagado? Não, não percam o próximo vídeo, porque nós, também não. Só na TEP, obrigado. Se assistires, não se esqueças de partilhar o código, partilha o código, não se esqueças de partilhar com os teus amigos, e não se esqueças também de ativar o sininho, e não se esqueças também de comentar a tua opinião na loja, e ainda, e ainda, não se esqueças de me deixar o like. Obrigado, Sombra. Arrasem.